A Geografia, continuação da 61, páginas 62, 63, 64, 65, 66 e um pedacinho da 67. Os documentos da sua história. Você vai fazer essa leitura e vai descobrir que os documentos pessoais servem para descobrir a nossa história, têm informações muito importantes e eles são importantes para a nossa história de vida. A página 62, a número 1. Você tem um documento chamado Impressão Plantar? Nesse quadradinho roxo, está falando o que é o documento de impressão. Impressão Plantar? É um documento que tem um pezinho, tem o seu pezinho de quando você nasceu. Seu pezinho foi carimbado. 2. Você também pode descobrir a hora, o dia, o mês, o ano do seu nascimento na sua certidão de nascimento. Certidão é um documento escrito. Ele é uma cópia do registro do nascimento que foi feito no cartório. Esse documento é um documento muito importante. Na página 63, você vai pedir para quem está te ajudando a fazer a tarefa, para pegar a sua certidão de nascimento. Cuidado com esse documento. Não pode sujar, não pode rasgar, não pode avançar. Você vai responder essas perguntas. Na 3, a data do seu nascimento e a data do seu registro são as mesmas? Assinale a frase. Ah, eu fui registrado no mesmo dia do meu nascimento? Eu fui registrado depois de alguns dias do meu nascimento? Na página 64, peça a sua carteira de vacinação. Os seus pais são responsáveis. Olha só, a carteira de vacinação também é um documento muito importante. Lá ficam todas as vacinas que você tomou. É importante tomar as vacinas para não ficar doente. Vocês vão fazer essa leitura observando essa carteira de vacinação. Se você quiser pegar a sua, para você observar as vacinas que você tomou, as que você ainda precisa tomar. Na página 65, agora responda as questões sobre a sua carteira de vacinação. Você tomou todas as vacinas obrigatórias? Que outras vacinas você já tomou? Você sabe aonde deve ir para tomar as vacinas? Será onde que eu vou tomar a vacina? Hum, eu acho que eu vou no hospital, eu tenho uma clínica, eu vou no posto de saúde. Na 66, você vai fazer uma leitura que está falando de um documento de identidade, que também é muito importante. O RG, Registro de Identidade Civil. Se você não tem um RG, você pode usar de uma outra pessoa, para te ajudar a fazer tarefa, da mamãe, do papai, do seu irmão mais velho. Se você tiver, ótimo. Se não, você pede emprestado para a gente responder essas questões. Pesquise no seu registro de identidade ou no documento antigo RG o que aparece indicado. Atenção! Antes, um documento antigo era só RG, agora ele é diferente. Ele é o Registro de Identidade Civil. A, que registro, a, que número aparece no seu documento? Em que data esse documento foi tirado? Que outras informações aparecem nele? Na 67, nós vamos fazer essa número 6. Assinale outros documentos escritos que você possui. Você vai ler todos esses documentos e vai assinar o que você possui. Ah, pronto, não tem nenhum, não tem problema. Se você tiver outro, vai escrever nessa linha abaixo. Até mais!